O Gostosa, vem mulher deliciosa Vai bandida, bagunçando a minha vida O Gostosa, vem mulher deliciosa Vai bandida, bagunçando a minha vida Então vai sentar na pica E não para me excita Tá safada, se arcapando na minha vara Olha eu aqui no bailão, proveito que é bom Enquanto ela lá no colchão molhando o edredom Já falei não gosto dela, mas já tá o foda dela Favela louco comendo de novo essas cadela Então vê se tu não ia, ela mais três amigas Achou que eu não ia dar conta Olha as quatro em cima, deixa vem sentar gostoso Para, senta de novo, rebola mesmo novinha Que delícia de corpo Ou ela chona e se revela Apaixonada, iludida no savela Ou ela choca e se apega Apaixonada nos moleque da favela O Gostosa, vem mulher deliciosa Vai bandida, bagunçando a minha vida Então vai sentar na pica E não para me excita DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas